No terceiro capítulo, Pedro discute a rejeição da promessa do retorno de Cristo por parte dos escarnecedores e afirma a certeza da segunda vinda e finaliza com uma exortação para a preparação para esse grande evento. Em primeiro lugar, Pedro afirma a certeza da vinda de Cristo para o julgamento. Isso está documentado no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nas próprias palavras de Cristo. Entretanto, surgirão pessoas duvidando e zombando da volta de Cristo. Essas pessoas certamente não conhecem o registro do Antigo Testamento, não sabem o que está escrito sobre aqueles que zombaram do dilúvio. Agora, fica claro o seguinte, o mesmo Deus que mandou o dilúvio também consumirá este planeta para sua total transformação. A seguir, neste capítulo, Pedro fala da paciência de Deus em relação à segunda vinda de Cristo. O Senhor não demora a fazer o que Ele prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com todos nós, porque Ele não quer que ninguém seja destruído. Ele deseja que todos se arrependam dos seus pecados e que todos se preparem para a volta de Cristo. Mas, amigos, a paciência de Deus não significa que Ele esperará durante tempo indefinido. Não. Estejamos ou não estejamos preparados, Jesus Cristo virá. E o que devemos fazer? Devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça significa crescer no amor de Deus. Crescer na graça significa crescer na consciência de que nada merecemos. Crescer na graça significa crescer na dependência de Deus. Eu quero lhe fazer uma pergunta muito importante. Está você se preparando para a vinda de Cristo? Pense nisso. Que Deus abençoe você. Crescer na graça significa crescer na graça significa crescer no amor de Deus.